Praia Brava Itajé Tem até um travesseirinho ali Já dormi ali Sai pra dar uma caminhadinha na praia A hora que eu vejo eu já estou enfiado no meio do mar Na encarnação acho que era um macaco mesmo, um primato Olha essa paisagem, a gente anda um pouquinho mais Um pouquinho mais A hora que você vê tu já Andou um monte de mata dentro Mas é bonito Mesmo nublado Marzão Cotitão Choveu, aí tem que ter um cuidado dobrado aqui pra não Pisar em falso na pedra Molhada Essa é a caverninha do morcego E lá Caverninha do morcego Hoje a maré está baixa, mas dá pra passar por aqui Só tem que cuidar a hora que vem a onda Passou a série Dá um riscão ali Já deu Já deu Se quiser Alguém veio de moto Vai ter caído lá de cima de moto Vizinho, vê se ela se estoura Não Dá pra passar de boa Cheguei na praia Hoje não tem ninguém Só o Záribu Ó Que que é isso? A galera Estava esperando eu tropicar Ó Estava alojado aqui ó Opa Poça Com essa chuvarada Não dá né Dá pena né, fica meio bagunçado Um lugar bonito desse Um lugar deixar tudo como é né Já fiz uma montoeira de vídeo aqui Vou fazer mais esse Por que não? Fica de recordação Aqui fica a praia Ali fica a entrada da caverna Bem nessa fenda do morro Mas eu estou sem lanterna, nada Eu nem vou entrar Aqui está o porteiro da caverna Caverna do morcego O porteiro é um urubu Uma zona também ó Bola e bolsa e roupa Entulho e sapato Apenas Vou volto por baixo Vamos ver Só dar uma olhadinha na praia da solidão Ver se ela está solitária mesmo Hoje está né Nesse tempo Só doido passei pra andar no matinho Decidi voltar por cima Pra não repetir o trajeto Hoje está aparecendo Um hotel do Numbi Já vi três acampamentos Vou dar uma pesada aqui pra não tomar um pacote Dá uma olhadinha na Outro ângulo aqui da praia da solidão Sempre é legal dar uma visualizada ali Vou lá em cima porque está com o cara que vai de um churro Por isso que hoje está vazio ó Muita lama, muita água Mas é bacana Mas é bacana Dá um clima diferente Cheguei na brava de novo? Só desce aqui ó Agora sim cheguei na praia Pra cá É isso aí Valeu 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 Valeu